Olá, você que nos assiste pela TV Alespia, a partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira dezesseis de agosto de dois mil dezenove. A partir deste momento preside os trabalhos da casa, o deputado Coronel Telhada do Progressistas. Presente o número regimental de assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Janaína Pascoal para ler a resenha do expediente. Muito obrigada, senhor presidente, cumprimento a todos. Requerimento do excelentíssimo senhor deputado Roberto Engler, requerendo que desta manifestação desse ciência o senhor prefeito Laércio Vicente Scaramal e ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Aparecido. O requerimento diz que se registre nos anais da casa um voto de congratulações com a população de Itacoaral pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 22 de agosto. Indicação do deputado Caio França solicitando uma análise da atual conservação da escola estadual Mária Azevedo, requerendo ao senhor governador que proceda à avaliação e a subsequente reforma. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Ciência a casa, senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência atendendo solicitação do nobre deputado Gil Diniz, transfere a sessão solene convocada para o dia 23 de setembro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear os colaboradores do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, para o dia 8 de novembro de 2019, às 10 horas. Lido? Pequeno expediente. Oradores inscritos. Temos 33 oradores inscritos. Antes eu queria dar ciência a casa que nós estamos recebendo a visita da vereadora Aline Sartori, que se encontra aqui à esquerda da mesa. A vereadora Aline Sartori, vereadora na cidade de Ibitinga, do Partido Solidariedade. Muito obrigado, senhora vereadora. Seja bem-vinda, é um prazer receber a senhora aqui, viu? Pequeno expediente. Oradores inscritos. Primeiro orador, deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, deputada delegada Graciela, deputada Márcia Lula Lia, deputado Rodrigo Moraes, deputado Mauro Bragato, deputada Carla Morando, deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Paulo Lula Fiorillo, deputado Carlos Gianazzi, deputado Ed Thomas, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Tenente Nascimento, deputado Capitão Castelo Branco, deputado Adalberto Freitas, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental de cinco minutos. Lembrando que além da TV, você pode acompanhar na internet através do nosso site, que é o al.esp.gov.br. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Gostaria, primeiramente, é a primeira vez que eu volto, né, a esse plenário depois da aprovação do PL 435. Então, eu queria oficialmente agradecer esta casa pela aprovação do projeto de lei que garante às mulheres decidirem sobre o seu próprio parto. E, mediante notícias da imprensa, também já constatei que houve manifestações do senhor governador anunciando que sancionará o projeto em atenção às famílias mais carentes do nosso estado. O senhor governador afirmou, e eu concordo com ele, que não é possível que em São Paulo haja diferenças de tratamento entre as pessoas que têm melhores recursos econômicos e aquelas famílias que têm menos recursos. Então, as mulheres poderão escolher no estado de São Paulo. E eu faço aqui um agradecimento especial à senhora primeira-dama, senhora Bia Dória, que me recebeu em seu gabinete, ouviu por duas horas os argumentos que fundamentaram a apresentação do projeto, todos os debates na casa. E, posso dizer, abraçou a ideia e eu tenho certeza que, nessa determinação do senhor governador, que espero que se confirme oficialmente, mediante a sanção do projeto, tenho certeza que existe um forte papel da senhora primeira-dama, a quem eu agradeço aqui de maneira oficial. Ela que é mãe, teve três filhos, entende a dificuldade das mulheres nesse momento tão delicado de suas vidas, e se solidarizou com aquelas que têm menos recursos. Então, meus agradecimentos a todas essas pessoas, e, em especial, as colegas aqui na casa, que realmente me deram um apoio inesquecível. Essa é a palavra. Hoje, inclusive, receberei aqui no gabinete a deputada estadual Thalita Oliveira, que é deputada na Bahia, e já apresentou o projeto naquela assembleia, o projeto já está em trâmite, e quero crer que ele passe a ser aprovado em outros estados da federação, e, se tudo der certo, também em nível federal. Ainda nesta manifestação, eu gostaria... É interessante, porque, ao mesmo tempo em que eu peço que o nosso governador sancione a lei aprovada aqui por esta casa, eu, de certa forma, peço que o nosso presidente, e faço isso com muito respeito ao Congresso Nacional, sempre, mas que vete, se não na íntegra, em vários pontos, a lei aprovada no Congresso Nacional, na mesma data aqui da nossa deliberação, instituindo os crimes de abuso de autoridade. Eu reconheço a intenção nobre do Congresso. Por óbvio, nenhum de nós pode ser conivente com abusos, sobretudo de quem tem poder. Entretanto, nós estamos falando de uma lei penal, e uma lei penal precisa ser clara, objetiva, taxativa. E, infelizmente, a redação de vários artigos desta lei de abuso de autoridade é muito fluida, é muito indefinida, dando margem para que autoridades, autoridades, policiais, civis, militares, federais, membros do Ministério Público Estadual, Federal, juízes estaduais, federais, parlamentares também, por que não, porque fala-se em autoridades de maneira geral, que estas pessoas sejam perseguidas pela simples atuação de seus respectivos cargos. A lei está repleta de termos muito abertos, como indevidamente, como sem respaldo legal, como sem justa causa. E esse nível de fluidez no texto de uma norma penal só serve para, de alguma maneira, favorecer perseguições. A população elegeu o presidente da República para fortalecer o combate à corrupção, o combate aos desvios na gestão da coisa pública. E, nesse contexto, sancionar a lei de abuso de autoridade conforme saiu do Congresso, muito embora tenha havido boa intenção dos congressistas, mas sancionar essa lei conforme saiu do Congresso implicará desrespeitar a vontade daqueles que votaram no nosso presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo deputado, o deputado Gil Diniz. O senhor fará uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental de cinco minutos. Sobe a tribuna agora o deputado Gil Diniz nesse pequeno expediente, onde os parlamentares, pelo tempo regimental, têm cinco minutos para a sua fala. Boa tarde, presidente, boa tarde a toda a mesa, boa tarde a nossa assessoria, o público que nos assiste pela TV Assembleia, o público presente aqui na galeria, os nossos policiais militares, policiais civis. Presidente, gostaria de começar a minha fala dando os parabéns à deputada Estadual Janaína Pascoal, que, nessa semana, aprovou aqui o seu projeto, o 435, que versa sobre o momento, diria, mais importante na vida da mulher, que é o momento que ela traz o seu filho ao mundo. Eu acho que é fundamental a gente deixar claro aqui, porque muitos que vieram criticar, dizem exatamente o contrário, que nós queremos o mal da mulher, que a mulher não tem o direito de decidir, que isso tem que ficar na mão do médico. E esse projeto, que dentro da sua simplicidade, tem um valor e um tamanho imensurável, deputada Janaína, por quê? Porque vidas serão salvas, vidas de crianças, de bebês, e vidas justamente dessas mães. E dizem tanto aqui, os que nos criticaram, que vai aumentar o número de partos, cesárea, que vai ser uma epidemia e tudo mais. E nós sempre focamos no direito à vida, no direito da mulher decidir, no direito principalmente daquela mulher mais simples, daquela mulher mais pobre, que eles dizem defender tanto, mas que na hora do vamos ver, fogem, correm. Eu entendo o voto contrário dos deputados. E até agradeço aqueles que vieram aqui e se posicionaram, colocaram o seu voto no painel. Teve aí uma longa discussão, quase três meses de discussão. Mas, graças a Deus, foi votado e aprovado. Agradeço também a nossa bancada, a bancada do PSL, os outros deputados que colaboraram também e que venham outros bons projetos para serem discutidos, debatidos aqui na casa. A senhora foi no Congresso Nacional discutindo lá, falou, movimentou aí os conselhos regionais de medicina, federal de medicina, alguns se posicionaram a favor, outros se posicionaram contra. E isso é muito bom para a nossa democracia, esse debate. E sempre as claras. Sempre as claras. Então, deixo aqui registrado os meus parabéns, que venham outros projetos da senhora, projetos da nossa bancada, dos outros deputados também. E vamos discutir aqui, fazer o bom debate e aprová-lo ou não. Isso também faz parte do jogo político. O deputado Coronel Telhada tem seus projetos aqui também discutidos muitas vezes, alguns aprovados. Outra coisa que nós devemos também nos atentar são aos vetos do governador. Espero que esse não seja vetado. Parece que o governador já está sensibilizado e vai sancioná-lo. Mas nós precisamos também trazer ao debate aqui nessa casa, os vetos do senhor governador, que faz parte também. É o nosso papel derrubar ou manter o veto do senhor governador com a telhada. E eu sei que há um incômodo, não diria generalizado, mas muitos dos nossos deputados aqui, os mais antigos principalmente, que já tiveram os seus projetos depois de discutidos aqui, vetados pelo senhor governador, vamos discutir também esse veto. Então suba aqui à tribuna para dar meus parabéns à deputada estadual Janaina Pascoal pelo projeto, por todo o trabalho, por todo o empenho que teve, não só na bancada, mas aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E fora dela, meus parabéns pela aprovação e vamos esperar agora na próxima semana o nosso governador, o governador dos paulistas, que ele sancione também e que lá na ponta, aquela mulher, principalmente, aquela mulher mais pobre, ela possa trazer com segurança, com segurança, o seu filho ao mundo. É o que nós desejamos. Então, novamente, que essa casa aqui faça o seu papel e vote esses projetos tão importantes para o povo de São Paulo e para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de chamar o próximo deputado, quero dar ciência a casa que nós estamos recebendo a visita da senhora deputada estadual Talita Oliveira, do nosso querido Estado da Bahia. Gostaria que a câmera, por favor, filmasse a senhora deputada, está aqui na frente. Ai, que falta, me faz o câmera minha aqui no plenário. De frente, né, gente? Filmar deputada por trás não resolve nada. Por favor. Deputado Atalita Oliveira, da Bahia, do PSL da Bahia. Deputado, seja bem-vinda. Senhora, desculpa a falha da câmera aqui que nós estamos ainda adaptando essas câmeras. Eu não me conformo da gente estar sem a nossa câmera minha aqui, por isso que eu falo todas as vezes. Prazer em receber a senhora. Um abraço a todos nossos amigos baianos e conte conosco aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma satisfação recebê-la, deputada. Próximo deputado na lista é o deputado Wellington Moura, deputado Major Meca, deputado Caio França, deputado Carlos César. Eu solicito que a deputada Janaína Pascoal assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Assume agora a presidência dos trabalhos a deputada Janaína Pascoal. A presidência tem a palavra pelo tempo regimental. A fala do deputado Coronel Telhada do Progressistas. É regimental. Presidente, queria fazer aqui a minha saudação à deputada PSL Thalita Oliveira. Acertei. Seja muito bem-vinda a essa casa legislativa. Esperamos também visitá-la na Bahia. A gente estive lá presente com o Eduardo Bolsonaro quando ele foi, mas não foi na Assembleia, foi na Câmara Municipal para discutir sobre escola sem partido. e gostaria de saudar também o meu amigo Marcelo Pegoraro que está aqui junto com o meu assessor Bruno Jesus aqui na galeria. Também você é muito bem-vindo, Marcelo. Um grande amigo aí do ABC, um grande militante que nos ajuda muito e que sem dúvida alguma é um dos responsáveis por eu estar aqui nessa Assembleia. Muito obrigado pela amizade e por todo o seu apoio. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Senhora deputada, presidente Janaína Pascoal, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, aos policiais militares aqui presentes, a Cabo Ana, o Cabo Júlio aqui presente, representam a nossa assessoria policial militar. Há cinco pessoas presentes aqui, sendo que cinco são dois assessores, né? Então, a nossa audiência está fraca hoje. Tem o Volpato lá que é meu assessor, o sargento Volpato e o assessor do Gil. Prazer em tê-los aqui. Obrigado por reforçarem a nossa audiência aqui. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero começar o meu discurso hoje saudando também a deputada Talita Oliveira, que nos visita hoje. Muito obrigado pela presença da senhora. É um prazer recebê-la aqui. Tenho certeza que muito nos engrandece. Quero saudar as cidades aniversariantes. Pra quem não sabe, o pequeno expediente, deputado, o tema é livre, né? Cada deputado fala o tema que quiser falar sobre o assunto que quiser falar. Nós começamos sempre o nosso discurso aqui falando dos municípios aniversariantes aqui no estado de São Paulo. Então, hoje nós temos cinco municípios aniversariando. São os municípios de São Bento do Sapucaí, Santa Gertrudes, Taquaritinga, Taquarituba e a querida cidade de São Roque aqui próximo a nós. São Roque, próximo ao Mairinque, um lugar muito querido, muitos amigos naquela região. Então, parabéns a todos cidadãos, amigos e amigas das queridas cinco cidades que aniversariam hoje também. Hoje é dia 16 de agosto. Talvez os mais jovens não se lembrem, mas é uma data que marcou muito em quem gosta muito de música internacional. Hoje, há 30 e 42 anos atrás, é exato, 42 anos, morria o senhor Elvis Presley, o rei do rock. E eu faço questão de lembrar porque eu sou fã dele, lembro daquele dia em 1977, como se fosse hoje. Então, é uma perda que o mundo teve, que muito alegrava as pessoas que gostam de música, que curtem música. Eu sou músico, tenho um grande carinho pela figura do Elvis Presley e hoje é bom nós aqui trazermos a lembrança do falecimento deles, ocorrido há 42 anos atrás, exatamente quando ele tinha 42 anos de idade. Então, infelizmente, já nos deixou há muito tempo. Também quero dar ciência à casa que ontem eu estive junto com assessores lá na Vila Nova Cachoeirinha, no evento presidido pelo nosso amigo vereador Claudinho de Souza, fez um evento em homenagem aos 86 anos, não é, Davi? 86 anos da Vila Nova Cachoeirinha, estivemos lá prestigiando, vários cidadãos foram homenageados. Então, um abraço à querida Zona Norte de São Paulo, hoje especificamente à Vila Nova Cachoeirinha, que ontem teve esse evento comemorando os 86 anos daquele bairro tão importante na cidade de São Paulo. Falando em segurança pública, nessa semana, novamente, nós tivemos a Operação Rodovia Mais Segura, onde foram empregados quase 20 mil policiais, especificamente 19.980, 8.853 viaturas, veja o que número assustador de viaturas, 8.853, 11 aeronaves foram abordadas 31.598 pessoas. Nós temos inúmeras cidades no estado de São Paulo que não tem esse número de munícipes. Só na operação foram abordadas 31.598, quase 32 mil pessoas. Foram presas 184 pessoas, foram apreendidos 13 menores e recapturados presos foragidos, 110 presos foragidos. apreendidos 12 quilos de drogas, 21 armas, enfim, mais uma operação que a Polícia Militar realiza nas nossas rodovias. Parabéns à nossa Polícia Militar, ao Coronel Salles, comandante da Polícia Militar. Também recebi aqui um ofício do querido amigo Eduardo Becker, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, nos agradecendo por algumas propostas que nós temos feito ao governador, ao secretário de Segurança Pública em nome da Polícia Técnico-Científica. Todos sabem, eu tenho aqui a PEC 03-2019, inclusive os deputados aqui assinaram, salvo, acho que até a deputada Janaína assinou também essa PEC, onde nós estamos aí colocando a Polícia Técnico-Científica na nossa Constituição Estadual. Para quem não sabe, a Polícia Técnico-Científica não consta na Constituição Estadual, consta a Polícia Militar e a Polícia Civil. Hoje, a Polícia Técnico-Científica é uma corporação fora da Polícia Civil, ela não pertence mais à Polícia Civil. Portanto, ela tem que constar na Constituição de Estado, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. É um reconhecimento que nós devemos dar a esses homens e mulheres que prestam o serviço de suma importância para a ilucidação dos crimes para a nossa segurança pública. E eu também fiz uma indicação ao senhor governador e ao senhor secretário de Segurança Pública porque nós temos o secretário-executivo de Polícia Militar, o secretário-executivo de Polícia Civil e não temos um secretário-executivo da Polícia Técnico-Científica. É um absurdo. Por que não? A polícia, para efeito de Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Técnico-Científica ainda está subordinada à Polícia Civil. Tanto que quem deu parecer negativo a essa indicação, com uma pessoa que eu tenho grande respeito, o doutor Youssef Abushain, foi o secretário-executivo da Polícia Civil. Isso não compete a ele. Eu até agora não entendi. Então, eu quero aqui que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor secretário de Segurança Pública, ao general Campos, pedindo para que reavalie a criação do cargo de secretário-executivo da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. A Polícia Técnico-Científica não é subordinada à Polícia Civil. Portanto, eles têm que ter um secretário-executivo. E que tal medida não deve ser avaliada pelo doutor Youssef. Ele não é o secretário de Segurança Pública. E a Polícia Técnico-Científica não é subordinada a ele. Então, por favor, que seja reavaliado essa situação. Só para fechar, senhora presidente, infelizmente, eu não consegui o nome ainda, viu, Davi? Estou tentando levantar o nome de um policial militar que foi morto ontem em São José dos Campos. Um policial militar aposentado. Ele foi encontrado dentro de um carro com um tiro na cabeça. foi socorrido pelo resgate, mas morreu ao chegar ao Hospital Municipal de São José. Tão logo eu levante o nome desse policial militar, eu traria aqui, porque, infelizmente, é mais uma vítima da violência no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Imagina, eu solicito que as palavras do deputado sejam encaminhadas ao senhor secretário de Segurança Pública. Devolvo à presidência a vossa excelência. Volta à presidência dos trabalhos, o deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, senhora deputada. Próximos deputados inscritos. Deputado César, deputado Reinaldo Augusto, deputado Conte Lopes, deputado Enio Lula Tato, deputado professora Bebel, Bebel Lula, deputado Emílio Lula de Souza, deputada Marta Costa, deputado Daniel José, deputado Dirceu Dalben, senhora deputada Bete Lula Saão, deputado Tenente Coimbra, pela lista suplementar, deputado Itamar Borges, deputado Delegado Olim, deputado Coronel Telhada, presidindo os trabalhos, deputado Gil Diniz, já fez uso da palavra. O senhor vai falar, deputado Altair? Então, por favor, o senhor tem o tempo regimental de cinco minutos. Deputado Altair passa à tribuna para falar pelo tempo regimental de cinco minutos. Lembrando que você pode acompanhar essa sessão no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Boa tarde a todos. Cumprimento ao Gil, a nossa deputada lá da Bahia que está nos visitando. Um abraço para esse povo baiano que amo muito e gosto demais. A nossa amiga Coronel Telhada, deputada Janaína Pascoal, minha amiga. A todos da direita, que estão ali os funcionários, também aqui o pessoal da esquerda. e todas as milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. Porque está brabo hoje o negócio, né? Mas estamos aí. Bom, quero fazer só apenas duas comunicações. A primeira é que hoje teve uma sessão solene aqui na casa da EBI, Escola Bíblica Infantil, da Igreja Universal do Rio de Deus, do qual sou pastor, licenciado agora. Mas quero fazer essa homenagem, esse grande trabalho que tem na Escola Bíblica Infantil, que é da Igreja Universal. Nós fazemos um trabalho de base com as crianças, com ensinamentos bíblicos, e a Bíblia diz bem claro que a gente deve ensinar o caminho à criança que ela deve andar, que jamais se desviará dele. Acho de extrema importância, porque nós vemos uma juventude hoje desviada, uma juventude que se droga, que se envolve com tantas coisas, e quando a gente começa a trabalhar na base, e com a base cristã, é de extrema importância, porque ajuda o Brasil, tem ajudado muita gente. A gente tem visto frutos muito bons da Escola Bíblica Infantil. Então fica meu beijo, meu abraço, minha consideração pela EBI, Escola Bíblica Infantil, que faz pela Igreja Universal. E a segunda coisa, no dia 15 agora, teve o lançamento do filme Nada a Perder 2, do Bispo Edir Macedo, uma história de superação. Inclusive, o meu amigo Gil nos deu o prazer da sua presença, lá no cinema conosco, no dia da pré-estréa, o Gil esteve conosco, e palavras dele, se eu estiver enganado, você me corrige, o Gil falou assim, eu não sou da igreja, mas fiquei impactado com o filme, porque eu não conhecia, não é, Gil? Eu não conhecia a história tão a fundo. Porque nós vivemos num mundo muito interessante, que as pessoas falam o que querem e não vão a fundo pesquisar o que realmente tem falado. Cada um solta o que quer, e a mídia trabalha podremente em cima de notícias falsas. Fake news é o que mais a gente tem visto. Então, eu aconselho a todos que assistam o filme Nada a Perder para tirar suas conclusões de um trabalho tão sério e de um homem que foi injustiçado de verdade, mas que fez um trabalho excelente, está fazendo um trabalho excelente. Não só espiritual, mas um trabalho social muito forte da Igreja Universal. Quero deixar aqui o meu aplauso à Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Edir Macedo, por ter sido um homem que contribuiu muito e tem contribuído muito para a sociedade, para o bem da sociedade. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor deputado. Na lista a suplementar, a próxima deputada, a deputada Janaína Pascoal. Roteiro, acima para a minha lista, por favor. Obrigada, senhor presidente. Seguindo no tema que eu falei há poucos minutos, qual seja o projeto de lei de abuso de autoridade que foi aprovado no Congresso, eu gostaria de dar alguns exemplos dos perigos que há nesta futura lei, espero que não, caso o nosso presidente venha a sancioná-la na íntegra. Diz o artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Encorre pena de 1 a 4 anos. Encorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal. Deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa. Deixar de deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Quem é da área do direito sabe como é difícil definir o que seria uma medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Por óbvio, se houver um crime de autor conhecido e alguém diferente desse autor vier a ser preso como suposto autor desse crime, estamos diante de uma situação de prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, que pelo menos indícios de autoria têm que haver. Porém, no dia a dia forense, os problemas que surgem não são tão líquidos e certos. Não raras vezes existem debates na primeira instância, na segunda instância, no STJ, no próprio Supremo Tribunal Federal, para saber se uma medida privativa de liberdade é conforme a legislação ou não. O Código de Processo Penal traz várias hipóteses para decretar-se uma prisão preventiva. cada uma dessas hipóteses é objeto de teses e teses para definir se estariam presentes os pressupostos. Como é que nós vamos criar um crime? Vejam, senhores, que eu não estou falando de um princípio, eu não estou falando de uma regra, eu não estou falando de uma norma administrativa, nós estamos falando de crimes. como é que nós vamos criar crimes que podem ser imputados a magistrados por terem decretado prisões preventivas? Mas vamos além. Artigo décimo, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, sendo esta condução manifestamente descabida. palavras como manifestamente, completamente, totalmente, não combinam com normas penais. Ao criar um crime, o legislador precisa definir quais são as hipóteses consideradas manifestamente ilegais. não se cria um crime com termos assim tão genéricos, porque um crime dessa natureza pode dar margem a intimidar agentes públicos. E eu tenho certeza que não é isso que se quer. Aí nós vamos adiante. o problema das algemas. Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento dos membros quando manifestamente não houver resistência à prisão. Meu Deus do céu, o que é manifestamente resistência à prisão? Como é que o policial vai saber se essa pessoa tem uma arma escondida, se essa pessoa tem uma faca, se essa pessoa luta, se essa pessoa ao ser colocada no camburão não vai tentar estrangular o policial por trás? Não é possível definir. Então, os agentes públicos de todos os níveis ficarão com medo de trabalhar. Hoje já tem, porque são muitas as sindicâncias, os processos administrativos, não raras vezes contrários àqueles que trabalham. Isso sem contar as ações por crimes contra a honra daqueles funcionários que denunciam as ilicitudes. Nós vamos agora criar crimes para enquadrar funcionário que trabalha? impedir ou retardar injustificadamente, eu vou finalizar, senhor presidente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente. Invadir ou adentrar clandestino astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências. Eu já atendi policiais que, em situação de dúvida, preferiram invadir. E, se não tivessem invadido, uma família inteira teria morrido, porque a mãe tinha aberto o gás e as crianças estavam inalando. Então, nós vamos criar um crime para o exercício da atividade profissional? já existe no Código Penal o crime de invasão de domicílio. Se ficar evidenciado o dolo, o agente público pode responder. Por que criar um crime como esse, se não para intimidar, para constranger? Mais adiante, se fala na prisão em flagrante, prender em flagrante fora das hipóteses legais. Qualquer estudioso do processo penal sabe a dificuldade que se tem para definir o que é um flagrante válido, o que é um flagrante preparado, o que é um flagrante diferido? Como é que nós vamos criminalizar quem está tentando fazer cumprir a lei? Eu não desmereço todos os dispositivos desse novo diploma. Por exemplo, quando se fala de prender pessoas do mesmo sexo numa mesma cela, que poderia até caracterizar estupro por omissão. Porém, muitos dos artigos constantes dessa lei vão prejudicar a luta contra o crime. Seja o crime de massa, seja o crime mais sofisticado, econômico ou político. Por isso, eu insisto, o presidente da República foi eleito para fortalecer o combate ao crime. Por isso que eu peço a ele que ouça o ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, antes de decidir sobre essa lei que veio do Congresso Nacional. muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado pela lista suplementar é o deputado Gil Diniz. Deputado Gil Diniz, volta à tribuna para falar pelo tempo regimental de cinco minutos nesse pequeno expediente. mais uma vez aqui na tribuna. Agradeço, presidente. Novamente, nossa saudação à deputada estadual Otalito Oliveira aqui da Bahia. Agradeço também as palavras do nosso amigo Altair. Agradeço seu convite, Altair, à deputada Edna Macedo que me convidou para estar ali na pré-estreia do Nada Perder 2. Como já havia me convidado a visitar o Templo de Salomão ali na Celso Garcia. E, olha, fui um pouquinho criticado ali na rede social, mas não tem problema não. Inclusive, para os meus eleitores. O cor é grosso, não tem problema. A gente tem o maior respeito pelos irmãos evangélicos. Eu sou católico, apostólico romano, sempre disse isso. Professo a minha fé na Igreja Católica, fui batizado, fiz a primeira comunhão, crisma, casei na Igreja Católica e tenho a convicção da minha fé. Mas respeito a todas as denominações cristãs também, ou não. Temos aqui a nossa deputada Alessi Brandão, se eu não me engano, espírita, candomblé, nós, o bandista, nós respeitamos também qualquer profissão de fé, seja lá de quem for, seja deputado ou não. Eu espero que os meus eleitores se realmente acreditam no meu trabalho que respeitem também. Não é inimaginável que alguém gostaria que, por ter votado em mim, eu desrespeitasse qualquer que seja a religião, a profissão de fé de alguém. Isso aí é, eu acredito que é inaceitável. Vejo o exemplo de uma pessoa que, acho que já deixei claro que admiro bastante, o presidente Bolsonaro. Se declara católico, sua profissão de fé é católica, esposa dele é evangélica, a senhora Michele, a primeira dama, é evangélica, o presidente vai à missa, como respeita o culto que ela vai e muitas vezes a acompanha. Ele tem o respeito pela igreja católica, como respeita também os cristãos. Já estive com ele em Aparecida, na Canção Nova, já estive com ele em igrejas, em cidades pequenas, como estive com ele na Marcha para Jesus, por duas vezes também. Então, eu acho que nós temos aí no cargo de presidente da República uma pessoa que respeita também essa liberdade religiosa, essa diferença religiosa. Então, agradeço ao Taíra Emane, nosso abraço à deputada Edna pelo convite e sempre que me convidar, lá estarei presente. Tenho o maior respeito por vocês. E falando aqui do presidente, achei incrível a manifestação pública do povo do Piauí. Piauí, que votou no petista, no Wellington Dias, salvo engano, governador do Piauí, e disseram, olha, ele vai lá, vai ser vaiado, vai tomar ovo, vai tomar tomate. Quando eu vi as imagens, fiquei impressionado, porque eu conheço a região, Parnaíba, conheço ali, já fui muitas vezes em Piripiri, avó e o avô materno dos meus meninos moram lá, como eu falei, sou pernambucano, mas conheço o Maranhão, conheço um pouquinho ali da Bahia, conheço o Piauí. E aquela manifestação espontânea, não temos um sindicato, porque o outro lado aqui olha e fala, olha, isso aí eu também faço, mas a gente não tem, deputados, pão com mortadela, a gente não tem uma central sindical colocando ônibus na porta para estar levando. e olha, pelo que eu vi ali, era o povão, classe média baixa e, olha, classe D ali e tudo mais, dando parabéns ao presidente e mostrando a sua manifestação de confiança no presidente da república. Não é a primeira vez, no Nordeste, vi isso em Pernambuco quando foi lá, foi na Bahia outro dia inaugurar o aeroporto e agora no Piauí foi lá, visitou com o Monsanta essa questão da irrigação, das frutas ali que estão sendo produzidas no Nordeste. Então, realmente, os adversários aí começam a ficar de orelha em pé, começam a ficar preocupados que se apresentam um forte candidato para 2022. Mas, precisamos tocar o Brasil agora, quem está pensando lá na frente são outros, não nós. amanhã, mais uma vez, terei a honra de estar na Academia Militar das Agulhas Negras com o presidente e a sua comitiva. Depois, nós tocamos lá para Barretos, deputado, está aí. Vamos lá na festa do peão de Barretos, mais uma demonstração de respeito ao homem do campo, que também é uma das bases aí de sustentação ao nosso governo, ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, deixo aqui registrado os meus parabéns, não só a quem compareceu e prestou o seu apoio público, mas também ao time de ministro, né? Que time de ministro? Ministro Tarcísio aí dando show, ministro Moro, Paulo Guedes, ministro Damares, e se eu for ficar falando aqui vou passar mais cinco minutos elogiando esses ministros aí. Então, amanhã estaremos lá. Então, deixo aqui o meu parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da presidência da República. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senhor deputado. Deputado Coronel Telhada, vossa excelência, tem o tempo regimental de cinco minutos. Obrigado. Voltando à tribuna, já que estamos só nós quatro aqui, né, mas a deputada da Bahia fazer uso da palavra. Eu falei aqui do policial que foi morto lá em São José dos Campos, eu recebi os dados dele aqui, o coronel Salles, comandante da PMI, passou. A ocorrência foi na rua Balbino Gonçalves, número 100, na Vila Guarani, em São José dos Campos. O policial militar, a vítima, é o terceiro sargento aposentado, Celso Henrique dos Santos, do primeiro batalhão do interior, lá em São José dos Campos mesmo. O terceiro sargento Celso, aposentado desde novembro de 2018, foi localizado com ferimento de disparo de arma de fogo na cabeça do interior do veículo dele mesmo. Socorrido pela equipe UR11111, Hospital Vila Industrial, permaneceu internado. A vítima foi localizada, com a vítima foi localizado o coldre da arma vazio, ou seja, levaram a arma dele e também uma cápsula de projeto de 380. Então, com certeza, aqui foi uma vingança que esse policial militar sofreu, mesmo estando aposentado. E aqui, o Gil Diniz e a Janaína falaram antes de mim, falaram do projeto da Janaína, eu queria dizer uma coisa que eu achei interessante, é interessante o que a gente vê na política, as pessoas que vieram aqui dizendo contra o projeto da Janaína, que não era bom, que judiava da mãe, são as mesmas pessoas que defendem o aborto. Eu não entendo, eles acham que a criança morrer porque a mãe quer matá-la, é normal. Agora, se preocupar em dar umas boas condições para essa criança vir ao mundo, como que eles chamam a gente? Fascista. Nós somos fascistas porque a gente se preocupa com o bem das pessoas. Eu não sou mulher, não tive filho, eu tive dois filhos, minha esposa teve dois filhos, e eu sei o sofrimento que é da mulher para ter a criança, dizem que é, eu tenho muita cólica de rim, então dizem que é mais ou menos o sementão, dói para caramba. E eu acho que se as mulheres puderem ter essa opção de fazerem a cesárea, porque, lógico, o médico vai decidir, o médico vai conversar, todas essas coisas, mas a gente sempre, difícil um projeto que venha aqui que não seja em favor do cidadão. Então a gente vê essa discussão, é uma discussão ideológica, que a gente vê no jornal, estava vendo agora, o pessoal criticando o presidente Bolsonaro por uma série de coisas que no outro governo, o cara chamava a mulher de grelo duro, fazia piada de nordestino, fazia piada, ofendia todo mundo, ofendia homossexual, e todo mundo achava engraçado quando o Lula fazia isso, mesmo estando alcoolizado publicamente, achava engraçado. O presidente não pode falar nada, principalmente, eu estava vendo hoje a Folha de São Paulo, que é um jornal, para mim, que está dispensado, um jornal mentiroso, tendencioso. Tudo o que o presidente faz, eles vêm criticar como se fosse a última coisa do mundo, ou seja, é a política do quanto pior, melhor. É a política do caos. Vamos desgraçar o país, porque aí o povo vai se voltar contra o presidente e traz aquele bandido de novo. Mas o povo não se engana, mas o povo está atento a essas coisas também. A gente não pode exigir no governo de seis, sete meses, que ele mude com mais de 20 anos de desgraça que aconteceu no Brasil. Outro dia, eu vi um deputado aqui do PT ter a ousadia de levantar aqui e vir falar que os 13 milhões de desempregados é culpa do Bolsonaro e do Temer. Porra, está brincando. Acho que a gente é débil mental. Acho que a gente é débil mental, só pode achar isso. Os caras desgraçaram o país, roubaram o país, o Palocci lá está arrebentando, falando da roubalheira que foi, e eles não, é mentira. O Lula está condenado em segunda instância, sendo acusado pelos próprios parceiros dele de crime, que ele é o criminoso e é mentira. Mas o Bolsonaro não presta porque ele falou isso e falou aquilo. Pô, gente, é brincadeira, nosso país está uma gozação. E o que a Janaína falou é que essa lei que passou no Congresso agora é a lei típica do cara que deve ir para a justiça, não quer que a justiça... Olha, eu tenho um monte de ocorrência, matei um monte de ladrão em ocorrência. Fui para o tribunal do júri várias vezes, tribunal de justiça militar, foi julgado inúmeras vezes, tranquilamente, porque eu sabia o que eu tinha feito, sabia que eu estava dentro da lei. É difícil? É. E eu não temo a justiça. Agora a gente vê os deputados aí se coçando para provocar obstáculos na justiça. Por quê? Porque deve, porque tem rabo de palha. E quem tem rabo de palha tem que tocar fogo e ir para a cadeia mesmo. E a gente quer isso, quer esses bandidos na cadeia. Porque hoje nós estamos na política e nós não compactuamos com esses bandidos. A pior coisa é quando alguém aponta para um de nós e fala, esse cara é deputado, é bandido também, é ladrão também. Eu não aceito isso. E a gente recebe essa pecha por causa desse bando de vagabundo corrupto. Entendeu? Então a gente não pode aceitar e faço coro, deputado Genaína, para que nosso presidente reveja o que foi aprovado é que é um absurdo. Nós, policiais militares, já temos uma série de senões para trabalhar. Agora, pior ainda. É o que a senhora falou, a gente não sabe quando o bandido vai resistir à prisão. Quantas e quantas ocorrências, qualquer policial militar aqui presente, nós já estamos com o preso dominado, a arma apreendida e ele tenta fugir, ele reage, ele tenta se agredir. Se estiver drogado, então pior ainda. Então a algema é até uma arma de defesa para o próprio indivíduo, para que ele não se machuque. E para evitar a fuga, tentativa de fuga. Então agora eles querem criminalizar a ação da polícia que age contra o criminoso. É absurdo isso. Sabe, é criminoso o que estão fazendo, tentando fazer contra o governo Bolsonaro e querendo fazer com o Brasil. Nós temos que estar atentos a isso, temos que brigar contra isso. Entendeu? Tem juízes que cometem absurdos, abusos? Tem. Nós cansamos. A gente cansa de ver aí absurdos do STF. É público e notório. Todo dia a gente vê. Agora, a gente queria incriminar todo mundo é aquela velha coisa que falava, quer matar o carrapato, vamos matar a vaca, é que é mais fácil. Em vez de matar o carrapato, pegar aquilo lá, a gente prefere matar todas as vacas, resolve o problema que estão fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E quem nos ouve aqui pela TV Assembleia também tem que ter essa atenção. cuidado com o que vocês leem no jornal. Jornal é tendencioso. Infelizmente, a imprensa no Brasil, 80%, 70% são tendenciosos. Eles não falam somente o fato. Eles dão um pitaco que não é da conta deles, falam o ponto de vista deles e acabam fazendo aquela ocorrência, aquela notícia seja tendenciosa para um determinado lado. E cuidado com o que vem na rede social também. A rede social é um silo, é um armazém de ocorrências de notícias distorcidas e muitas vezes mentiras também. E depois que você lança uma mentira no ar, para você retomar a verdade é muito complicado. Então cuidado, meus amigos, minhas amigas, com o que vocês leem na internet, com o que vocês veem de jornais. Quando vocês receberem uma notícia sobre qualquer assunto, procurem pesquisar se aquilo mesmo é verdade, se aquilo condiz com a realidade, se aquilo aconteceu mesmo, porque a desinformação é uma das piores coisas no momento. Isso aí vai trazer muito prejuízo ao país. E eu torço aqui pelo governo Bolsonaro para que seja o melhor governo para todos os brasileiros, porque eu quero um Brasil melhor. Eu torço aqui pelo governo Dória no estado de São Paulo para que seja o melhor governo para o estado de São Paulo, como eu torço pelo governo nos 645 municípios, independente de que partido ele seja, para que seja o melhor governo para o município, porque o cidadão merece isso. O cidadão trabalha, o cidadão paga impostos, ele merece tudo de bom e do melhor. Então, vamos, todos nós, colocarmos a mão na consciência e entendermos que nós estamos aqui para trabalhar pelo cidadão, indistintamente de religião, de cor, de raça, de time de futebol, enfim, nós estamos aqui para trabalhar para todos os cidadãos. Essa é a nossa obrigação. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senhor deputado. devolvo à presidência, a vossa excelência. Obrigado. Retomando, a presidência encerra, nesse momento, o pequeno expediente. Pela ordem, deputado. Sobre acordo entre as lideranças, pediu o levantamento da sessão. É regimental, havendo acordo de lideranças, senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, cumprindo determinação constitucional, a dita a ordem do dia com o projeto de lei número 727 de 2019. Havendo acordo de líderes, antes de dar por convocados os trabalhos, convoco vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se hoje, sexta-feira, às 20 horas, com a finalidade de otorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, ao senhor Francisco Noriyuki e ao senhor Arnaldo Takayama. Muito obrigado a todos, senhores e senhoras, que trabalharam conosco nesta semana. Um excelente final de semana a todos. Está levantada a sessão. Encerrados, portanto, os trabalhos desta sessão ordinária, transmitida ao vivo, direto do plenário Juscelino Kuczek, da Assembleia Legislativa. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece na segunda-feira, a partir das duas e meia da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alespe. Acesse o nosso site www.sessorio.com.br Acesse o nosso site www.sessorio.com.br Acesse o nosso site www.sessorio.com.br www.sessorio.com.br